Estamos de volta no programa de hoje, estamos falando de como lidar com as questões de acessibilidade e inclusão em condomínio. Você assistiu o primeiro bloco ou não? Então para tudo, entra aqui na descrição, clica e assista, porque não foi bom, foi espetacular. Você assistiu? Vem comigo para o segundo. Diretamente dos estúdios Super Lógica, aqui no Espaço Gabor, aliás, num dia de comemoração. Hoje é dia? Que dia é hoje? 20 de agosto, é isso? 20 de agosto, chegamos em 60 mil inscritos, estamos batendo 8 milhões de visualizações no canal, 2.200 vídeos, 12 vídeos semanais ou mais. Se você ainda não segue o canal, segue agora, senão a gente não vai para frente. Segue, comenta, dê sua opinião, sugira temas e também vai lá para as principais plataformas de podcast, que nós temos um extra exclusivo, contando cases condominais e hoje eu tenho um case que eu fui mutado duas vezes. Você vai lá para assistir, estamos com os nossos convidados, a Loma Caldeira, síndica profissional, síndica certificada 5 estrelas e César Perini, que é advogado especialista em condomínios e professor da Gabor, formulador da prova da certificação síndica 5 estrelas e meu amigo, né? Acho que esse é talvez o principal ponto, um amigo que o mercado trouxe aí para a gente, graças ao meu irmão, Rodrigo Carpatti. Alô, Marra, a gente pensa muito quando fala de deficiência, a primeira coisa que vem, normalmente, tirando pessoas que têm proximidade ou que têm deficiências diferentes, o mais comum bir na nossa cabeça é o cadeirante, né? Seja a cadeirante por uma deficiência física ou seja por idade, né? Muitas vezes. Mas existem tantas outras que a gente tem que lidar em condomínio e mais recentemente teve a questão do autismo, né? Com o símbolo do girassol, temos, se você falou, no condomínio um surdo imúdio, no condomínio seu, casal surdo imúdio, nós temos pessoas que não enxergam deficiências visuais, é um universo grande, né? É isso mesmo. A gente sempre leva, né, para a parte física, porque entende que é só a acessibilidade, né? Então, já remete à parte física, mas não. A exemplo desse casal que nós temos, que eles moram sozinhos, né? É um casal surdo e mudo, ambos, e nós tivemos que adaptar um condomínio para atendê-los, porque eles também fazem festa, os amigos deles, quando eles fazem festa, também são surdo e mudo, então como que a minha... Eles têm uma comunidade. Isso, e aí como que a minha portaria recepciona esses convidados e consegue levá-los até o espaço que eles precisam ir, questão de assembleia, então assim, como que nós fazemos as assembleias, questão de treinamentos, porque eles são muito ativos, então o nosso treinamento da brigada que nenhum morador quer ir, eles vão, então assim, como que a gente faz toda uma adaptação para atender? Como vocês fazem? Quero saber a entrada das festas, principalmente. A entrada das festas, a gente coloca uma pessoa que já trabalha, eu não consigo ainda, né? Estou fazendo curso de libras, mas é difícil, a gente coloca uma pessoa para fazer o atendimento exclusivo dessa unidade, e nas demandas normais do dia-a-dia, nós fechamos com a portaria, então aí nós tivemos que trazer todos os funcionários do condomínio para que eles entendessem a situação, e toda a comunicação é feita pelo celular, com os moradores, então ele já tem a ciência, no começo foi bem difícil, porque até que você explique para um colaborador que ele não pode pegar o interfone e interfonar na unidade, que ele precisa fazer uma comunicação de uma segunda forma, é mais difícil a adaptação. Mas a gente conseguiu fazer a adaptação, as assembleias também a gente tem o intérprete que faz junto com eles, quando é online tem a legenda, então os treinamentos também, ou com o intérprete, ou com o aplicativo que faz a transferência do que você está falando para a escrita, então a gente teve realmente... A tecnologia ajuda bastante. A tecnologia está ajudando muito, então a gente tem que trabalhar para que essas pessoas também entendam e se sintam confortáveis no ambiente. Uma das questões que nós estamos ainda em luta de como conseguir fazer essa acessibilidade é do elevador, porque nós temos a mídia, né, da eletromídia nos elevadores, mas se o elevador para com eles dentro, a comunicação é via interfone. Então esse é um ponto que nós estamos trabalhando para que a gente consiga fazer, qual é a adaptação que eu consigo dar nesse sentido, incluindo a questão dos elevadores, porque eu não tenho hoje uma tecnologia em nenhum elevador que faça um atendimento de quem é surdo e mudo, se eu não tenho a visibilidade da câmera, aperto o interfone, ele não vai ouvir, ele não vai falar, enfim, então é um desafio que nós estamos enfrentando para ver o que a gente consegue fazer para fazer essa adaptação. Mas a acessibilidade não é só para cadeirante, não é só para deficiente físico, a acessibilidade eu acho que a gente tem que olhar num todo, a parte de autismo... E tem alguém nos seus condomínios com deficiência visual? Visual? Porque também é importante ter os elevadores com... Todos os nossos elevadores tem, isso, todos os nossos elevadores. Uma das coisas que nos preocupa bastante é que tenha os pisos, né, que são táticos para indicar o elevador. E aí agora a gente está numa implantação de onde colocar o tapete de acesso, porque a entrada toda está com o piso para que ele possa se movimentar. Então são desafios que o morador em si, que não tem a necessidade, não pensa, mas o morador que tem a necessidade precisa estar ali e estar disponível para ele. César, tem uma frase que eu acho que ela é boa, irmão? A lei tem que ser igual para todos, as normas têm que ser iguais para todos. E a gente tem dentro do universo de pessoas com dificuldade, tem doenças psíquicas, né? Ou tem limitações cerebrais, comportamentos inadequados para a natureza de uma doença ou de uma limitação, e deve ser tratada de maneira diferente também. Porque aí eu queria, você como advogado, falar, se uma coisa sou eu, você e a Loma, que somos 100% capazes e 100% responsáveis pelos nossos atos, uma coisa é uma pessoa com uma doença psíquica muito forte, cometer um ato de que seja agressão, que seja gritaria, que seja... Eu acho que deve ser tratado de maneira diferente, né? Bem, eu te coloquei contra a parede. Não, não, não. É que, na verdade, as pessoas esquecem muito de que um dos fundamentos do direito é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de acordo com as suas respectivas desigualdades. Essa é uma máxima antiga nossa, mas quando nós falamos de desigualdades em questões de vulnerabilidade, principalmente em questões de deficiência, eu fico até feliz da pergunta, porque, assim, é uma inclusão, além disso, e um reconhecimento da condição da vulnerabilidade dela. A gente não pode dizer que ela tem um elemento de necessidade de adequação e isso está sendo um problema para nós. Mas, não, muito pelo contrário, nós estamos ofertando um par de igualdade para essa respectiva pessoa e esse é um elemento muito importante. E isso, infelizmente, os conflitos já acontecem naturalmente. Quando nós temos uma questão de vulnerabilidade levada a este par, essa é uma temática muito mais difícil. E vou dizer alguns motivos porque eu já enfrentei algumas delas, né? A questão, por exemplo, de uma criança que, eventualmente, ela não chega a ter um transtorno de espectro autista, mas ela é hiperativa, por exemplo, dentro de um apartamento em que o laminado, infelizmente, é da pior qualidade... Que, aliás, são muitos. E, assim, a dificuldade com os demais condôminos, ela se torna algo que você não pode analisar essa questão como uma criança qualquer, ou como uma criança que simplesmente é uma criança. Ela tem uma necessidade especial e que, assim, é uma questão de convivência e o desafio é gigantesco. Aí você vai tratar essa questão exclusivamente pelo direito de vizinhança, dizendo que aquela criança que é hiperativa está incomodando os demais e que, simplesmente, ela tem que parar de fazer ruído sob pena, de alçar as condições específicas do regulamento. E aí a gente... do regulamento ou da convenção, não é bem assim que a gente trabalha esse tipo de questão. E eu acredito que a melhor forma de solução, a tecnologia, ela é extraordinária, mas eu acho que a gestão e a conscientização é muito importante, nesse momento, em trazer essa questão para o debate, primeiro, uma questão específica de conscientização com os demais de forma genérica, nunca individualizando, dizendo o seguinte, olha, nós temos pessoas que têm um tratamento especial e a gente precisa de um acolhimento diferente, com uma forma de política, de comunicação, e depois, eventualmente, se for realmente necessário, levar para a Assembleia. Porque o condômino, por exemplo, de baixo, que tem uma criança, por exemplo, que vai fazer mais barulho e, de verdade, por conta da sua natureza especial, simplesmente levar essa questão para assim, olha, vamos fazer uma defesa administrativa de uma multa por excesso de barulho da unidade tal. Não é bem assim que isso é conduzido nos termos da convenção e nos termos do regulamento interno. E essa é uma questão super sensível. O que, infelizmente, acontece, e por isso que eu falo que os nossos cursos, a nossa questão do condomínio em pauta e a difusão da informação é muito importante para trazer a consciência dos nossos gestores também. E, assim, tivemos uma situação no passado até, acabei dando uma entrevista por conta disso, que uma colega síndica, não era profissional, mas ela era orgânica, moradora, simplesmente obrigou a condômino a uma, já era um adulto, mas que tinha transtorno de espectro autista autismo, obrigou aquela unidade a fazer com que a pessoa que tinha uma deficiência andasse nas áreas comuns com o acompanhante terapêutico sem qualquer tipo de fundamento. Ela não tem poder para isso. Exato, não tem poder, não tem atribuição, não é técnica, não debateu coletivamente, não conscientizou. E, claro, quando você trabalha com pessoas com deficiência, principalmente com alguns transtornos, elas são muito mais sensíveis. Então, assim, a minha área não é psicologia, não é psiquiatria, mas, assim, por ter trabalhado muito tempo com crianças, existe uma certa ritualística a ser seguida. Então, o movimento de ir para frente e para trás não é simplesmente um mero deleite, é que aquela criança, ou aquela pessoa, eventualmente, ela tem uma grande dificuldade, gigantesca, de se comunicar e ter segurança do que está acontecendo. Então, aquele movimento é um movimento de segurança. Se você aprisiona aquela pessoa, ela vai explodir. Então, a ideia, muitas das vezes, é acalmar, trabalhar para o meio de comunicação, tentar entender o que, de certa forma, traria um conforto para uma pessoa com um transtorno de espectro autista, ou que tem um outro tipo de psicose, ou até mesmo a pessoa com uma deficiência. Eu digo agora, eu sou formado em uma família que é humilde, não tem acesso à informação, mas alguém que é abatido por uma depressão muito grande pode trazer problemas gigantescos no condomínio. Então, é claro que, de fato, tratar os iguais de forma igual, mas reconhecer exatamente a condição de cada um e tentar, de verdade, evitar a judicialização desses temas, porque isso vai trazer, de verdade, um impacto negativo para o condomínio, porque está cerceando o direito de uma pessoa, vai trazer um impacto negativo para a própria pessoa que está se sentindo violada contra esse direito fundamental previsto em normas internacionais. Então, acho que aqueles pilares que a gente utiliza no nosso curso, primeiro a informação por meio de comunicados, depois a conscientização, e, por último, utilizar da forma da lei como uma ferramenta para solucionar esse tipo de questão. Acho que a solidariedade é levada em consideração. E as pessoas falam assim, mas o que é ser solidário? Está até na Constituição Federal, tornar uma sociedade livre, justa e solidária. A palavra solidariedade pode ter vários aspectos. E uma das que eu gosto muito é dizer o que é ser solidário. É se preocupar com o outro. É só um ponto fundamental de você tentar se colocar na condição da pessoa e tentar entender, ainda que dentro de um condomínio, que nós estamos diante de um ambiente exclusivamente privado, que a gente precisa de verdade se colocar num lugar do outro. Então, já fui noticiado de muitos casos de crianças, por exemplo, que gritam a madrugada inteira, e você não sabe, porque ela está em fase de formação. Aquela criança que, naturalmente, já dá trabalho na madrugada, principalmente em condomínios recém-instalados, que o desafio é muito maior. Por exemplo, eu gosto de dizer que quem compra a casa quer casa e quer família, e depois você tem um condomínio de 200 as unidades, 20 famílias, todo mundo grave. Aí você tem uma criança que ainda não foi diagnosticada e que, de certa forma, vai fazer mais barulho do que o normal e simplesmente vem o vizinho e coloca um papel grudado no elevador, dizendo o seguinte, olha, a criança da unidade tal parar de chorar, porque eu não aguento mais, você não sabe o que está acontecendo dentro daquela casa. Sabe? Você não identifica... Por isso que eu gosto de dizer que, de verdade, nos nossos cursos, eu gosto de dizer que um bom síndico tem dois pilares que são fundamentais. O primeiro deles é ser um grande mediador de conflitos, a nossa função é essa, na condição de sindicante, de gestor, e ser um grande administrador de processos e projetos, sabe? E esses dois elementos, quando nós temos um ponto de vulnerabilidade tão grande quanto essa, fazem a diferença. Você ser um bom mediador de conflitos, você fala assim, olha, se põe na situação da pessoa, olha só o que está acontecendo lá dentro, se coloca na condição da pessoa e verifica a dificuldade de ingresso ou de mobilidade, se coloca... E essa é uma questão de você, muitas vezes, trazer a mediação. E, claro, que, eventualmente, vai ser necessária a adequação de projeto, eventualmente, uma despesa, e aí, se necessário, solidarizar sempre o risco do negócio. A gente pode dizer que a responsabilidade sempre é do síndico, mas a decisão cabe à assembleia. Então, eu pego muito no pé disso, assim, olha, gente, se eu tiver que fazer uma adequação aqui, essa adequação, eventualmente, é por urgência, porque eu fui notificado pelo Corpo de Bombeiros, eu resolvo agora e ratifico na próxima assembleia e eu analiso o risco porque o Código Civil me permite. Agora, se for uma grande implementação, uma adequação de mobilidade que vai importar, de verdade, um problema gravíssimo, pare e pensem assim, eu sei que nenhum condomínio é obrigado, mas, eventualmente, se eu tenho pessoas dentro daquele prédio que precisam de um home care e que não pode ter ausência de energia, num condomínio, eventualmente, que é vocacionado para a área da saúde e que precisa ter um gerador, a gente vai colocar um gerador porque uma pessoa vai precisar daquele gerador porque ele não pode ter suspensão de atendimento de pessoas com respirador. Então, assim, os desafios são gigantescos e a solução adequada é, muitas vezes, entender o problema, trazer uma solução que seja possível e evitar judicializar. Eu digo, quanto mais se judicializa, a questão se arrasta, o impacto delegativo, imagina você no seu condomínio, por exemplo, parecer um jornal de grande circulação dizendo que você está obrigando uma pessoa a andar sem qualquer tipo de fundamento jurídico, um médico, uma pessoa que é portadora de uma deficiência, transitar nas áreas comuns com acompanhante terapêutico. Assim, isso não faz leco um creme, sabe? É claro que algumas situações podem ser que seja necessário, mas vamos estudar isso muito bem. Não dá para você jogar todos os condomínios numa só visão, você tem que entender o individual, você tem que entender a situação individual de cada morador. Você pegar a norma e bater norma com o que está lá, físico, normalmente 90% vai estar atendido, mas eu preciso entender qual é a dificuldade do meu morador, porque o meu morador é diferente da dificuldade do outro morador. Então, a gente precisa entender individual e tratar os assuntos individuais, levar isso à tratativa individual, seja só na parte da gestão ou se mesmo que tiver que levar para uma assembleia, nunca expor a unidade, eu acho que isso é muito ruim você expor alguém, mas levar a situação para que as pessoas possam analisar de forma diferente, não é um, ah, eu estou querendo algo, não é eu estou querendo algo, eu necessito de algo, então é uma coisa bem diferente do querer e o necessitar. Eu estou indo para uma assembleia agora dia 26 para aprovar a colocação de uma tela que é aquele alambrado, que não é tela normal, padrão, porque a pessoa que vai morar lá, ela corta a tela padrão, então ela precisa vir com o alambrado, poxa, qual é a dificuldade de você deixar isso? Ah, visualmente vai ter um impacto? Tudo bem, mas é melhor visualmente o impacto ou uma pessoa se jogando da sala? Isso, como diminuir o visual? Ah, vamos pedir para que seja branco. É, vamos assim, qual vai ser a determinação de tal, mas assim, eu não posso restringir o direito dela de trazer a segurança para dentro da casa dela, né? Então assim, é você analisar o individual, eu não consigo olhar 100% de tudo com a mesma visão 100% sempre de tudo. Analisar caso a caso, acho que isso é muito importante. Caso a caso, porque você não tem um volume grande, você fala assim que num condomínio de 200 unidades, se você tiver 3, 4, já é um volume razoável, mas você não vai ter 30, 50, então você consegue tratar isso individual, você, lógico que atender a grande massa você precisa, atender as normas você precisa, é uma obrigação, o síndico tem que estar sempre ciente com isso, tem que estar sempre olhando se isso está sendo atendido ou não, porque tem questões de bombeira, tem vários outros quesitos para a gente olhar, mas eu tenho que olhar o individual, então pô, hoje eu não tenho ninguém que necessita, mas e amanhã se a pessoa chegar? Ela vai precisar, e aí como que a gente vai tratar isso? E um outro ponto que eu queria que você falasse sobre qualificar a equipe de trabalho, principalmente os porteiros e o zelador, a atender essas necessidades, né? É isso mesmo, eu tenho, quem é que faz a recepção do meu condomínio, Quem é que vai chegar as visitas? Elas vão chegar e vão falar com quem? Ela não vai falar com uma pessoa estranha, ela vai falar com a portaria, então a portaria ela precisa primeiro, a gestão ela precisa saber dentro do condomínio dela, quais são as unidades que tem essa necessidade, até por caso de algum incêndio, alguma coisa, como é que eu vou tratar essas unidades individualmente, eu preciso saber onde elas estão e também saber na movimentação, como que eu recepciono essas pessoas que têm alguma dificuldade maior, então sim, a equipe ela precisa estar sempre bem atenta e sabendo como que funcionam as coisas, às vezes uma plataforma de transferência, eu preciso saber que, eu preciso que todo mundo da equipe saiba, desde a portaria, triagem, como a pessoa da limpeza, porque se a minha portaria não está acessível, se o meu zelador não está acessível, alguém tem que ir lá e falar, você não sabe mexer, mas deixa eu ir aqui que vou te ajudar e vou te levar só para fazer uma transferência de escada, então as pessoas precisam saber sim como que funciona e está ali para auxiliar, então a forma que a gente precisa transparecer para os nossos colaboradores é se colocar no momento em auxiliar aquela pessoa, então ela para o que ela está fazendo e ela vai auxiliar, como? Aí a gente vai entender individualmente cada um. Cesar, você tem quantos anos? Eu, 22, vou, 22, você tem picado a perna, 42. Igual eu, você lembra do Clodoville? Ah, me lembro, claro. Então olha para a lei da verdade, dá seu recado final aí para quem está nos assistindo. Ele tinha um programa para ele falar na lei da verdade. Lembro. De verdade, assim, o direito, ele serve como uma forma de pacificação social. São poucas as vezes que eu falo isso, mas quando alguém pergunta para mim para que serve o direito, para que você, de fato, fez direito, para que serve o judiciário, eu acho que é um instrumento de pacificação social. Pode ser violento, em alguns casos, pode não ser violento, pode ser omisso, em outros casos, como boa parte das questões condominais ou são. Nós temos vários temas que a lei não resolve, mas, na verdade, a gente tem que trabalhar com um instrumento de pacificação social. E esse é um tema que, de verdade, tem um guido informativo muito grande, a ausência de conhecimento, a ausência de solidariedade. E, nesse aspecto especial, nós temos uma regulamentação que até ajuda muito, mas a conscientização é necessária. Então, de verdade, utilizar-se das ferramentas que nós temos como um grande instrumento de pacificação social para esse fim é importantíssimo. E, claro, eu acredito que técnicas, o direito e o judiciário por si só não resolvem muita coisa. Nós estamos numa fase em que os meios adequados de solução de conflitos são muito mais efetivos e tentar, de verdade, dentro da medida do possível, trabalhar as técnicas de gestão e criar processos e protocolos específicos nesse sentido, mas, quando necessário, nos resguardar, sabe? A gente toma determinadas situações porque nós temos a situação geral, que é a convenção e o regimento, mas trabalhar as singularidades também mantendo a segurança por parte dos síndicos. Então, eventualmente, se a gente for excepcionar uma regra, ainda que a gente não individualize, tentar trazer para um lugar em que se torna perene aquela situação. Então, eu acredito que a Assembleia sempre é o melhor lugar e mais democrático para a gente poder debater questões pontuais ou específicas sobre acessibilidade. Eu acho que essa é a segurança jurídica que a gente acaba tendo no final. Vamos chamar agora o quadro O Olhar do Síndico com Demetrios Maquedonopoulos. Olho na tela. Como lidar com as questões de acessibilidade em condomínios? A acessibilidade em condomínios é fundamental para garantir a inclusão e a qualidade de vida para todos. A lei de acessibilidade em condomínios vai muito além dos cadeirantes e abrange outras deficiências como mobilidade reduzida temporária ou não, obesidade mórbida, até idosos e mulheres com crianças de colo e etc. Torne os espaços mais acessíveis respeitando a largura mínima dos corredores, evitando desníveis no piso e instalando maçanetas do tipo alavanca. Se a demanda por vagas PNE for maior do que as vagas de caragem que o condomínio dispõe e o que é obrigatório por lei, adapte vagas em pontos de fácil acesso para atender essa demanda. Melhore sua comunicação acrescentando informações em braile e letras grandes nas placas para orientar a todos. Acessibilidade não é apenas uma questão legal, mas também de cidadania. Se você não tem essa preocupação nos condomínios que administra, você só pode estar de brincadeira, né? Pense realmente no coletivo, se coloque no lugar do outro e perceba a sua dificuldade. Eu sei que muitas vezes não dá para fazer mágica, mas se esforce um pouco mais. Pelo menos tente. Vejo você no próximo programa. Muito obrigado, César, participação excepcional. Quem quiser mais, vem fazer o curso da Gabo, que o César está lá ministrando para vocês a aula jurídica. Muito obrigado. Agradeço. Aloma, olhe para a lente da verdade e dê o seu recado final. Bom, gente, acho que a única coisa que eu posso transparecer é pedir aos síndicos gestão que fazem gestão de pessoas, porque gerir pessoas é bem complexo, levar a empatia e levar o conhecimento e levar as dificuldades, bolar algum tipo de treinamento, brincadeira, um encontro, onde as pessoas possam se colocar no lugar da pessoa que tem realmente uma necessidade para que elas comecem a entender as dificuldades que a gente tem no condomínio e tentar olhar de forma diferente não só na grande massa, mas olhar na particularidade de cada situação para que a gente consiga ter dentro de um ambiente que é a nossa casa, porque eu também moro em condomínio, a nossa casa uma tranquilidade de poder chegar e sair de forma saudável e igual para todos. Então, se eu puder trazer alguma coisa hoje de benefício, olhem com carinho essa questão de acessibilidade, não fiquem só presos na legislação, normas e etc, porque ela é muito, atende assim, não há 100% da necessidade de todos, então olhem no individual e tragam isso para dentro do condomínio de vocês, fazendo uma gestão realmente individual e olhando com carinho sobre esse assunto. Alô, muito obrigado, participação muito rica e não demore para voltar. Obrigada. E você, temos um encontro marcado semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem. CONDE TV Informação de qualidade e credibilidade é aqui. E aí para a gestão do seu condomínio